Atenção, está no ar a Rádio Libertadora. Atenção, está no ar a Rádio Libertadora, Rádio Calandestino da Revolução. O dever de todo revolucionário é fazer a revolução. Abaça a ditadura militar. Atenção, as gravações em fita, as transmissões da Rádio Libertadora podem ser ligadas às terceiras viações. Benim amigado, para o corpo, todo o paraúdo que há onde chegar, a mão armada. Minha cidade da terra revolucionária, ela está executada com o valor do Brasil. A mídia já está faceu, o cidadão está acalcada, mais gostos, a rota, a raça, a região da Rádio Libertadora, que são revolucionária, levam a mão armada, convidados em fita, A grandeza é tudo que tem que se apoiar A nossa vida é o meu amor A verdade é a incrívelidade A grandeza é o que tá muito importante E a gente que tá com a obra de um planeta A grandeza é o que tá ligado em Israel O que é a gente que tem que ter ofertado A gente que tem a gente que tem que ter um valor A gente que tem que ter uma vida A gente que tem que ter uma vida A gente que tem que ter um grande A Luta de Acelerópolis De luz, de brilhantes, de gritos Tudo de passado, só foi esforado Só de quem se espera, só de quem se transforma Só de quem se transforma, só todo mundo correto Desfeiração e caindo do chão Todo mundo vai morrer E todo mundo vai morrer E todo mundo vai ajudar, mas eu não vou já mais morrer E vai ter pela terra, e vai ter pelo ar e pelo mar E vai ter pela terra, e vai ter pelo ar e pelo mar Todo mundo vai morrer Todo mundo vai morrer Todo mundo vai morrer Adiação chegou aqui Faz o que eu não sei, e vai ter pelo mar E vai ter pelo mar E vai ter pelo mar Todo mundo vai morrer Todo mundo vai morrer Todo mundo vai morrer Todo mundo vai morrer E vai ter pelo mar Todo mundo vai morrer E vai ter pelo mar A CIDADE NO BRASIL 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 Desempreguição Sujo de roda, tiro rocha na batalha dos paraíso placar E peita na cara, soco coronada, faz a luz e sentir o tão Matar o cidadão, jogar o abecão Ninguém sabe de nada, tesouras é quebrada Morrar o cidadão, resolvi nação, com a direção Morrar o cidadão, resolvi nação, com a direção Desempreguição 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 Se inscreva no canal Ditadura militar E você vem ignorar Muita identidade morou Saiu de casa e não voltou Dar repressão Estão de terror Dar repressão Amor se faz inormal Vistuprar violentor Inforcar e afogar Torturar e insegurar Estão de terror Estão de terror Dar repressão Estão de terror Dar repressão Amor se faz inormal Estão de terror Estão de terror Com o risco mais inventado Ninguém não encontra Se encarga Muitas misterios Se expostas Muitas misterios Estão de terror Estão de terror Estão de terror Estão de terror Dar repressão Dar repressão Amor se faz inormal Estão de terror Estão de terror Estão de terror Com o risco mais Formado Internacional Sobre Estão de terror Estão de terror You are to arrive in Metro Unsatisfaction 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 Anjos, ressurreição Anjos, ressurreição Anjos, ressurreição Não tem onde morar Mão brilha os caminhões Me resta na mão É um pedaço de pão É de se humilhar Para se alimentar Não tem outra opção Pensa situação Insatisfação 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 Assustação O que é isso? Analfabeto de pai e pai Não é projeção, é educação Um, dois, não Vou ver no que é do gol Um, dois, não Vou ver no que é do gol Não existe educação no meio do sertão Jovens reis da escola moram de trabalhar E não sabe nem escrever, não tem como entender Depende de trabalho pra assaltar o meu corpo em mão Quanto ao lado eu vou te tirar o ar pra puta que eu falho Com sua forma de educar e criar pra me roubar Com seus pontos que têm bandidas, autores a destruir Não há educação, não há educação E não há educação Um, dois, não, governo que é do gol Um, dois, não, governo que é do gol Um, dois, não, governo que é do gol Não existe educação no meio do sertão Jovens reis da escola moram de trabalhar E não sabe nem escrever, não tem como aprender Eu tenho desespero pra assaltar o meu corpo em mão Até o lado eu vou te tirar o ar pra puta que eu falho Com sua forma de educar e criar pra me roubar Com seus pontos nem bandidas, autores a destruir Não há educação, não há educação Eu não sei Posse mais cruel de um sistema opressor Roda na quebrada espalhando o seu terror Não decida, não seja a extermina cruel Não decida, não seja a extermina cruel Maldade da cala, tabarca dos anjos do mal Semeando covarde e mortes de forma brutal Não decida, não seja a extermina cruel 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 Não mais, não mais Esquadro da morte Esquadro da morte Não mais, não mais Esquadro da morte Esquadro da morte Temos que nos lembrar de toda a extorsão da manipulação que acontece à população, o principal motivo que lua mais só que não é o principal. Seu diabo é sem perigo e sem lente de ser humano sem querer matar ou morrer. Vira poder de nós indignada. Operável promessa de vida melhor. Música Sempre da melhor O raiz que sofre com desigualdade Provar uma coisa que se opressou O raiz que sofre com desigualdade Provar uma coisa que se opressou O raiz que sofre com desigualdade Desprovar o mais força que ser opressor Olheiros que sofrem com desligos Desprovar o mais força que ser opressor Obed-lhe-a-nos danos Obed-lhe-a-nos alimento Só que não somos todos nós Olheiros que sentem valor Somos velhos obed-lhe-a Só que não somos Obed-lhe-a-nos alimento Ainda vão com visão Sem saúde e educação Se confiam pra criar Eles não querem estudar Vá no Brasil Vá no Brasil Fome dos áreas que o mundo não viu Vá noção dos direitos de rio Obed-lhe-a-nos alimento Obed-lhe-a-nos alimento Obed-lhe-a-nos alimento Vá no Brasil Vá no Brasil Vá no inimigo Vá no inimigo Obed-lhe-a-nos alimento 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 Vá no intercho Vá militares Tudo frio Vigida na saúde Direito Civil Só afod재 Tô valor em tudo Vá no Aqt Obed-lhe-eeel A CIDADE NO BRASIL 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 Não temos mais chances então Força, odeia seu rádio Levanta a cabeça, voaixa o fulgor Odeia seu rádio 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 Conformismo e intolerância Mas o céu diminui galáxia Odeia seu rádio 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 Odeia suas imp Ona Fastar-nos da morte, revoltos sem causas, e servos por ódio Fastar-nos da morte, revoltos sem causas, e servos por ódio Fastar-nos da morte